Sejam bem-vindos mais uma vez, é muito bom reencontrá-los, espero que estejam tudo bem. Queridos, nós hoje vamos começar a matéria nova, né, e é a última grande unidade, né, essa unidade é a unidade dos recursos e ações de impugnação. Então, nós vamos começar com isso e vamos até aí o finalzinho de maio estudando os recursos e as ações de impugnação. Essa diferença é uma diferença com o que a doutrina faz, indicando que os recursos são aqueles instrumentos processuais em que eu vou rediscutir uma decisão já prolatada, e as ações são instrumentos processuais em que eu estou iniciando ali uma relação processual para buscar uma tutela judicial ainda inédita. Mas a gente trabalha... Vitor, fica frio que tudo a gente vai fazer revisão, tá bom? Assim, quando eu digo final de maio, é porque o mês de maio nós temos a segunda prova, né, antes disso a gente vai fazer revisões, depois disso tem aula de devolutivo da prova, então o semestre está programado para a gente terminar com essa matéria, o que não significa dizer que a gente não tem ainda algumas atividades dentre isso, tá bom? Então, fica tranquilo, porque tanto antes da segunda prova, quanto antes da terceira prova, a gente sempre faz revisões, sempre vai fazer esse tipo de curso, tá bom? Mas o que eu quero dizer com a última matéria é que realmente aqui a gente vai concluir o semestre e vamos até o finalzinho de maio, começo de junho, discutindo isso, insisto. Não significa dizer que a gente não vai, em algumas aulas, ter outras programações. muito bem, então, o que a gente vai ver a partir de hoje é essa estrutura, né, a estrutura dos recursos e das ações de impugnação. Os recursos, repito, como eu dizia agora há pouco, são aqueles instrumentos processuais que buscam rediscutir, reapreciar algumas decisões que já foram colocadas e, por outro lado, as chamadas ações de impugnação, elas inauguram relações processuais e nós temos três exemplos de ações de impugnação. Os habeas corpus, mandato de segurança e a revisão criminal. Então, nós vamos estudar hoje a teoria geral dos recursos, a partir da próxima aula, da próxima quinta-feira, a gente começa a ver os recursos em espécie, a gente vai ver cada um dos recursos e, depois que a gente concluir todos os recursos, recursos de distrito e agravo de execução, apelação, recurso especial, recurso extraordinário, nós vamos estudar essas três ações de impugnação genéricas ou autônomos. Mandato de segurança, habeas corpus e a revisão criminal. E, com isso, a gente conclui o nosso conteúdo, né, nós vamos ver todo o conteúdo aí com isso. Muito bem, a primeira coisa que eu quero ver, chamada a teoria geral dos recursos, é quais são os motivos para que nós tenhamos a existência desses recursos, ou, em outras palavras, o que faz com que eu precise ter recursos? O que eu não poderia ter uma decisão ali no juízo de primeiro grau, resolvia a questão e pronto. Na verdade, a doutrina aponta alguns motivos, algumas situações que levariam, repito, a essa necessidade. O primeiro deles é um natural, absolutamente natural, um conformismo humano com o negativo, com aquilo que não lhe é favorável. Então, é muito próprio da essência humana, e quando eu tenho um resultado negativo, um resultado que não me é favorável, um resultado que eu não gosto, eu buscar uma revisão disso, né. A gente, quando é pequenininho, pede uma coisa para a mãe, a mãe não permite, não deixa, a gente corre para pedir para a avó, para uma tia, para o pai. Então, isso é muito próprio, né, da natureza humana, esse inconformismo natural, esse inconformismo próprio que nós temos com o que nos é negativo. Então, eu não concordo com aquela determinada decisão, e dela quero ver uma revisão, uma alteração, uma reforma. Então, um dos motivos pelos quais os recursos existirão é para satisfazer um pouco essa natural... Como eu disse agora há pouco, é sobre a teoria geral dos recursos, está aqui no slide. Então, a gente vai ter aí o inconformismo humano, efetivamente, com essa lógica. Exatamente, Vitor, a voz sempre permitindo, né. E aí, um segundo elemento, também apontado pela doutrina como motivador da existência desses recursos... Bom dia, Ricardo, seja bem-vindo. É a falibilidade humana, ou seja, claro que aquela decisão é uma decisão do Estado, né, uma decisão efetivamente do Estado, mas essa decisão é tomada por aquele que personifica o Estado. Então, o juiz personifica o Estado, é representado naquele ato concreto pelo juiz, e nós vamos... Sim, Ricardo, como a gente sempre faz, a gente começou às 9h10, estamos recém-começados. Então, nós temos que reconhecer que o juiz, mesmo esforçando e tentando trazer a melhor decisão, pode, como qualquer um de nós, errar, equivocar-se, falhar naquela determinada decisão. Então, a falibilidade humana, ela representa também uma motivação, ou um motivo que faz com que a gente tenha, dentro dessa lógica, a necessidade de pensar aí em um sistema que possa servir minimamente para... Se não eliminar, pelo menos minimizar essas injustiças nas decisões. Então, eu tenho que pensar em uma fórmula, num sistema em que essas injustiças, elas devem ser minimizadas. Eu costumo pensar no sistema de recursos como um sistema de filtros. Imagina que você tem ali um sistema de filtragem, você coloca ali água, ela vai passar por uma pedra maior, depois por um cascalho menor, depois por areia grossa, areia fina, ela vai sendo decantada e vai sendo, Aluísio, purificada. Então, a água que sai ali, depois de passar por todas aquelas etapas de filtragem, é uma água mais pura, mais clara do que aquela que teria entrado. Eu costumo ver, enxergar, os recursos, como algo parecido com essa alegoria. Ou seja, eu não tenho como impedir que determinada decisão judicial, repito, por mais bem-intencionado que seja o juiz, que ele venha a equivocar-se, equivocar-se em relação à prova, equivocar-se em relação à apreciação do direito. Então, a gente vai ter, efetivamente, repito, por melhor que seja a intenção judicial, pode acontecer isso. Então, esse sistema de recursos, em que eu vou levando essa decisão a novas instâncias, a novas apreciações, a novas visões sobre aquela decisão, são sistemas feitos para minimizar a probabilidade desse equívoco, desse erro, dessa injustiça permanecer. E aí, isso é feito com base na lógica de que os recursos devem ser analisados, devem ser processados por tribunais. E por que o tribunal entra aqui como um elemento importante para isso? Primeiro, por uma questão mais objetiva. O tribunal é um juízo colegiado. Aqui a gente aplica aquela máxima de que duas pessoas pensam melhor do que uma. Então, nós temos aqui uma máxima, que é exatamente essa perspectiva, essa percepção de que eu irei ter, efetivamente, duas pessoas, três pessoas, várias pessoas, pensando aquela decisão. Então, a primeira grande contribuição que o tribunal faz, ou traz, é ser um juízo colegiado, um juízo em que eu tenho aí várias cabeças pensando naquela decisão, para saber se ela deve ser reformada, se ela deve ser confirmada. E não bastasse isso, os tribunais são formados também, em teoria, por juízes mais experientes. Eu tenho ali juízes que são mais experientes. Então, por exemplo, para que um desembargador de justiça, no caso dos tribunais de justiça, ou o desembargador federal, no caso dos tribunais regionais federais, chegue ali, ele tem que ter pelo menos 35 anos de idade. No caso do quinto constitucional, aqueles que vêm da advocacia ou do Ministério Público, eles têm 10 anos, pelo menos, naquela atividade. No caso do juiz, ele passa por uma longa carreira ali, no juízo de primeiro grau. Normalmente, um desembargador, ele é promovido a desembargador depois de 20, 25 anos ali, exercendo a jurisdição no primeiro grau. Então, isso faz, os tribunais superiores, a Constituição diz que eles têm que ter pelo menos 35 anos de idade, têm que ter notário ou notável o saber jurídico. Então, eu tenho ali elementos que fazem com que os tribunais, em tese, dentro desse modelo teórico, tenham maior experiência de vida e maior experiência jurídica para apreciar e processar aquele evento. Então, esses seriam os motivos pelos quais eu teria aqui a necessidade de ter recursos. Ou seja, por conta de tudo isso, eu vou criar esse sistema de filtragem, como eu dizia agora há pouco, para essa decisão ir sendo revisada, revista e, dependendo do caso, confirmada ou não. Quero ver também, nessa teoria geral, nessa nossa aula de hoje, alguns princípios que vão ter uma interação específica com os recursos. Claro que, sem prejuízo de todos aqueles princípios que vocês estudaram lá em processo penal 1, contraditório, autodefesa, devido ao processo legal e tantos outros. Mas tem alguns princípios que falam muito claramente, que são muito úteis aqui para o estudo dos recursos. O primeiro deles é o princípio do duplo grau de jurisdição. A melhor tradução aqui para duplo seria segundo grau de jurisdição. É uma tradução mais adequada, mais didática. Então, a gente vai ter aqui como segundo o melhor significado, a melhor carga semântica para o duplo grau. Por quê? Porque o que o princípio do duplo grau quer, efetivamente, é que nós entendamos que o que ele está indicando é que eu estou garantindo aquela parte que ele terá pelo menos acesso ao segundo grau de jurisdição. Por isso que a melhor tradução aqui do que diz respeito aos aspectos semânticos não é traduzir duplo como dois, mas sim duplo como segundo. E o que nos diz o princípio do duplo grau de jurisdição? Ele é pensado para o padrão. Qual é o padrão? é aquela ação começar no primeiro grau. Ela começa ali no primeiro grau, a decisão, portanto, ela é individual, monocrática por um juiz de primeiro grau e o princípio do duplo grau de jurisdição faz com que eu possa ter o direito de, não gostando daquela decisão, não aceitando aquela decisão, inconformado com aquela decisão, ter o acesso a um tribunal, porque na hora que eu garanto o acesso ao tribunal, eu estou garantindo a Luísio que essa decisão será revista por quem? Por um juízo colegiado mais experiente. Então, o princípio do duplo grau de jurisdição é como se eu dissesse o seguinte, cara, fica frio, fica tranquilo, que pelo menos acesso a um tribunal eu te garanto, pelo menos você tenha a tranquilidade de saber que se não gostar da decisão, aquela decisão pode e deverá ser revista por um tribunal. Então, é interessante que a gente traduza, digamos assim, o princípio do duplo grau de jurisdição através dessa ideia, que é o princípio que me garante acesso ao segundo grau, acesso a um tribunal, acesso a uma revisão colegiada daquela decisão. porque se eu traduzir que o princípio do duplo grau seria o princípio sempre por dois graus, eu vou entender que independentemente de onde começou a ação, eu sempre teria direito a um novo grau e não é assim. Imagine, por exemplo, uma ação penal que começou no STJ, julgando, por exemplo, um governador. O governador foi condenado pelo STJ. Ele não tem naturalmente um direito a uma reapreciação daquela matéria pelo STF. Como a gente vai ver um pouco mais à frente nas nossas aulas, ele tem direito a elevar a matéria para o STF se perceber ali uma ofensa a uma lei, a uma norma constitucional. O duplo grau seria a análise não apenas, Sara, por uma instância superior, mas é eu garantir àquele indivíduo o acesso a esse segundo grau de jurisdição. É como se eu dissesse, cara, fica frio porque o teu caso não será julgado apenas por um juiz. Ele necessariamente chegará, eu te darei o acesso, eu te darei a possibilidade de levar essa matéria para o segundo grau. Mas se eu analisar, Sara, que sempre eu tenho que ter o direito subjetivo, próprio, até aquela decisão analisada em dois graus, isso pode me levar ao equívoco de pensar que se eu for julgado originalmente no STJ por força da competência prerrogativa de foro, eu necessariamente tenho direito a um recurso ao STF. Isso não é verdade. Então, veja, o princípio do duplo grau de jurisdição, ele é pensado, ele é criado para o padrão. E qual é o padrão? A ação começar lá no primeiro grau, a ação ser julgada pelo juízo de primeiro grau que, por incidência do princípio, eu ter acesso ao sistema recursal, ou seja, garantir pelo menos que você terá acesso ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal. Dos tribunais de segundo grau para cima, eu posso recorrer através do recurso especial, através do recurso extraordinário, mas para que eu recorra através desses recursos, eu vou precisar preencher requisitos especiais, específicos, ofensa à lei federal, ofensa à Constituição, ou seja, o que me leva a ter direito a um recurso ao STJ ou ao STF, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente no semestre, é que a gente possa efetivamente ter a certeza de que eu preenchi novos ou próprios requisitos. Então, o princípio do duplo grau é feito, repito, para o padrão, na ação que começou no primeiro grau, dou acesso ao Tribunal de Justiça ou TRF e daí para frente, aí já não será suficiente o princípio do duplo grau, eu vou precisar ter outros elementos para que esses recursos sigam e possam avançar. Por isso que, repito, se eu traduzir ali que duplo grau é eu sempre vou ter direito a exigir dois graus, eu estou concluindo e estou fazendo uma tradução equivocada. Por quê? Porque nem sempre, se você já começou a atuação, se a atuação já começou no juízo colegiado, em outras palavras, se ela já foi desenvolvida originariamente no tribunal, teoricamente, aquele tribunal vai resolver a minha vida e se eu quiser subir para o STJ ou para o STF, eu tenho que preencher os requisitos específicos de cabimento do recurso especial e do recurso extraordinário. Pois não, Vitor? Daria um exemplo de quando começa um recurso, começa, por exemplo, de um segundo grau? Tem um exemplo que vai ficar melhor? Claro, veja só, um juiz de direito que comete um crime, como você estudou no semestre passado, lá nas regras de competência, ele vai ter a competência com prorrogativa de foro, aquilo que a gente chama de foro privilegiado, então ele já é julgado diretamente no tribunal de justiça, tribunal de justiça já será o foro inicial para aquela ação. Outro exemplo, aquele que eu falei agora há pouco, seja um governador, vai ser julgado diretamente no STJ, o ministro de Estado é julgado diretamente no STF. Então, nesses casos, quando você aplica a prerrogativa de foro ou de função, você vai ter aí, claramente, a ideia de que não se aplicará o princípio do duplo grau, porque eu já estou começando num tribunal. E aí, para que eu tenha, repito, acesso ao STJ ou ao STF, eu vou precisar preencher os requisitos específicos de cabimento daqueles recursos. O segundo princípio que eu quero ver com vocês é o princípio da vedação a reformar os impérgios. Eu costumo brincar, Vitória, que esse princípio a gente pode apelidá-lo de princípio tiririca. Pior do que está, não fica. Fica mais didático do que princípio da vedação a reformar os impérgios. o que é que ele vai efetivamente nos indicar? Que, havendo trânsito em julgado para a acusação, ou seja, naqueles casos em que o recurso apresentado é apenas e tão somente um recurso da defesa, imaginando que a defesa é a única que recorreu, a acusação não recorreu, portanto, transitou em julgado para a acusação aquela matéria, o princípio da vedação a reformar os impérgios vai indicar que eu não posso piorar a situação do réu. Então, o princípio da vedação a reformar os impérgios, se a gente fosse fazer uma tradução aqui livre, seria reforma para prejudicar, ele nos diz que se houver um recurso apenas da defesa, se a acusação não recorrer, o tribunal não pode piorar a situação do réu, no máximo fica como está. Daí a minha brincadeira de que pior que está não fica. Imagina, por exemplo, um crime de roubo, a pena do crime de roubo é de 4 a 10 anos. Imagina que nesse crime o réu foi condenado pelo juízo de primeiro grau há 6 anos. Imagina que ele foi condenado aqui há 6 anos. Se a acusação não recorrer, se transitar em julgado para a acusação, se o recurso for só da defesa, o tribunal não poderá piorar a situação do réu. Significa dizer que ele não pode aumentar a pena, ele não pode modificar o regime prisional para tornar o regime mais duro, mais drástico a ele. Então, nesse caso em particular, havendo, e qual é a condição essencial? Insisto, ter havido trânsito julgado para a acusação. Em outras palavras, acusação não ter recorrido. Então, aqui, o tribunal vai, ao julgar apenas aquele recurso da defesa, no máximo, manter a decisão como ela está. Então, na prática, a decisão vai fazer com que nós tenhamos aí uma situação que é o réu não perde mais nada do que ele já perdeu. Pode até não ganhar, mas perder, ele já não perde mais nada. não existe trabalhos acadêmicos, estatísticos, que possam aferir quanto dos processos são recorridos pela acusação. Mas, na prática, é até mais comum que a defesa recorra sozinha. Na verdade, não é tão raro que a acusação não recorra. Eu não estou usando um trabalho acadêmico para basear isso, mas a minha experiência lá no tribunal. Na maioria dos casos, os recursos são recursos apenas da defesa. E temos, como consequência do princípio da vedação a reformar os impérgios, uma, digamos, radicalização dessa ideia, que é o princípio da vedação à revisão criminal pro societar. Já falei para vocês em outras aulas e nós vamos estudar mais ao final do semestre especificamente o princípio ou nós vamos estudar especificamente a ação de revisão criminal, mas nós já sabemos aqui algumas coisas. Primeiro, nós já sabemos que a revisão criminal é a ação penal destinada a refazer, rediscutir a decisão que transitou em julgado. Então, a ação de revisão criminal é assemelhada, tem algumas diferenças muito importantes, mas ela é assemelhada à recisória lá no processo civil. Então, a ação de revisão criminal é feita para desconstituir, desfazer a decisão que transitou em julgado. Ela é feita para isso, efetivamente, para desconstruir a decisão transitada em julgado. e o legislador fez a escolha, é uma escolha que o legislador fez, eu já te respondo, Sara, deixa eu só fechar esse raciocínio, ele fez uma escolha de que essa revisão criminal será apenas, então, somente dada à defesa. Então, só quem pode apresentar a revisão criminal e, efetivamente, pode desconstruir uma decisão que transitou em julgado é a defesa. o princípio da vedação à revisão criminal pró-societate vai dizer que a acusação não poderá utilizar a revisão criminal. Então, o que nós temos aqui? E aí, eu volto à tua pergunta, Sara. Vamos imaginar o seguinte, uma decisão, contra aquela decisão, só a defesa recorreu à acusação não recorreu. Então, há um recurso, mas o recurso é apenas apresentado pela defesa. Nesse caso, nós vamos aplicar o princípio da vedação a reformácio impédios, a gente vai aplicar o princípio da vedação a reformácio impédios, que diz que a reforma não pode prejudicar o réu, ou seja, nesse caso, se o recurso for apenas da defesa, nós não teremos qualquer tipo de possibilidade de dar provimento àquele recurso, se o recurso vier a prejudicar a defesa. Ou seja, o tribunal, no máximo, no pior dos cenários para o réu, mantém a decisão como ali está. Ele não pode, efetivamente, prejudicar. Repito, isso só faz sentido se a acusação não recorrer. se em paralelo com o recurso da defesa a acusação também recorreu, ou mesmo nos casos em que o recurso é só da acusação, claro que o tribunal pode prejudicar a condição do réu, a situação do réu. Então, o princípio da vedação a reformácio impédios é um princípio que só faz sentido, só será aplicado partindo desse referencial, desse requisito obrigatório. Qual é? O recurso é apenas da defesa. A acusação não impugnou aquela decisão, ela não apresentou recurso. Nesse caso, sendo recurso exclusivamente da defesa, aí eu vou aplicar o princípio da reformácio impédios. Se a acusação recorreu, quer tenha sido um recurso isolado, ou mesmo se a defesa também recorreu, nesse caso, tudo é possível. O tribunal pode aumentar a pena, pode modificar o regime prisional. No caso, a Sara pergunta o seguinte, o princípio da vedação à revisão criminal, a ação de revisão criminal é assemelhada ao que o tribunal pode... O que é que acontece? O princípio da vedação à revisão criminal para o seu CETAR, Sara, Sandra, é como se a gente estivesse aqui levando o princípio anterior a uma potência maior. Então, entenda comigo. No caso do princípio da vedação à reformácia impédios, houve o trânsito em julgado para a acusação, mas a defesa recorreu. O que é que diz o princípio? O tribunal não pode piorar a situação do réu. No caso do princípio da vedação à revisão criminal, diz o seguinte, havendo o trânsito em julgado integral, havendo o trânsito em julgado completo, ou seja, aquela ação acabou, transitou em julgado, todos os recursos ali foram julgados, eu só posso desconstruir a coisa julgada se for a pedido da defesa. A acusação não poderá efetivamente fazer esse pedido. O princípio da fungibilidade é, ele tem uma, fica tranquila, sem problemas, eu lhe agradeço sempre você trazer essas informações, obrigado. O princípio da fungibilidade, ele tem no processo penal o mesmo tratamento, a mesma lógica do princípio da fungibilidade no processo civil, ou seja, o que acontece aqui? Eu apresentei um recurso, apresentei um recurso errado, errado, mas aquele recurso errado, eu apresentei o recurso A, só que o recurso B seria o recurso correto, mas eu vou conhecer, processar o recurso errado como se correto fosse. Então, o princípio da fungibilidade é um princípio que vai dizer, olha, o recurso que você apresentou não é o correto, você deveria ter apresentado o recurso B, esse seria o recurso correto, mas você apresentou o A, mas eu vou aproveitar, eu vou processar, eu vou admitir esse recurso A. Agora, para que eu possa utilizar isso, eu preciso ter dois requisitos, eu preciso ter, primeiro, a boa-fé, e a boa-fé aqui, ela vai ser traduzida como prazo, o prazo efetivamente precisa ser observado, ou seja, eu apresentei o recurso errado, mas no prazo do recurso certo, e ele tem que ter um outro requisito, que é a existência exata, Sara, exatamente isso, ou seja, você apresentou um recurso errado, equivocou-se, mas eu vou admiti-lo como se ele estivesse certo, mas para isso eu preciso ter dois requisitos, o primeiro, eu tenho que ter efetivamente uma boa-fé, e a boa-fé aqui é materializada com a ideia do prazo, ou seja, eu estou utilizando o recurso errado, mas no prazo do recurso que seria correto, aqui a ideia é que eu não posso, por exemplo, dizer, olha, você perdeu o prazo do que seria o recurso certo, e está usando outro, isso não pode, e também para que a fungibilidade seja aplicada, eu tenho que considerar que existe ali na doutrina, na jurisprudência, uma dúvida sobre qual é o recurso correto que a gente tem ali. Temos aí o princípio da unirrecorribilidade das decisões, para finalizar essa ideia de que há princípios específicos voltados para os recursos. O princípio da unirrecorribilidade diz que se a decisão for recorrível, porque nem todas as decisões são recorríveis, em sendo recorrível, ela será recorrida apenas por um recurso. O segundo requisito, Raul, é que para que eu possa conhecer do recurso, eu tenho que ter a boa-fé, a boa-fé materializada pelo prazo, e, aí vem o segundo requisito, tem que existir uma dúvida na doutrina sobre qual seria o recurso correto. Por exemplo, a parte da doutrina que diz que naquele caso você deveria usar o recurso A uma outra parte que seria o recurso B, ou seja, não pode existir para que eu possa aplicar o princípio da fungibilidade um erro grosseiro, um erro primário, um erro tosco, não, ali é como se você dissesse, olha, você errou, mas eu até entendo aqui o seu erro, porque de fato há uma discussão sobre qual seria cabível aqui dos recursos. pode sim, Vitor, pode usar esse artigo. Para que eu possa admitir um recurso, para que o recurso possa ser processado, ele precisa observar e preencher algumas condições. A primeira delas é derivada diretamente daquela condição geral para a ação, que é a ideia da legitimidade para recorrer. Ora, a legitimidade para recorrer deriva da legitimidade para agir. O que é que significa isso? O que eu estou querendo dizer com isso, Fernando? Eu quero dizer que se você tinha legitimidade para estar no polo ativo ou no polo passivo da ação penal, você tem legitimidade para recorrer ou contra você ser recorrido. Em outras palavras, quem pôde participar do primeiro grau, da ação de primeiro grau, pode participar do recurso. Uma legitimidade para recorrer é uma consequência, é um efeito, é uma derivação da legitimidade para agir. imagina, por exemplo, o assistente da acusação, vocês estudaram o assistente da acusação no semestre passado, imagina que ele não tenha participado da ação de primeiro grau, ele não participou da ação, mas ele poderia ter feito, poderia ter se habilitado. Então, nesse caso, assim como ele poderia ter participado da relação em primeiro grau, ou seja, do desenvolvimento da ação penal, e também tem legitimidade para propor um recurso ou contra ele ser proposto um recurso. Então, a legitimidade para recorrer deriva claramente da legitimidade para agir. O interesse de recorrer tem a lógica idêntica àquele raciocínio do interesse de agir. Vocês viram lá no interesse de agir, lá no semestre passado, quando estudaram a ação penal, e lá na teoria geral do processo que o interesse de agir vem do binômio necessidade e utilidade. Ou seja, aquela ação, Carlos, tem que ser necessária e útil. A mesma coisa aqui para um recurso. Para que eu apresente um recurso, eu tenho que demonstrar que aquele meu recurso tem que ser necessário e útil. Ou seja, tem que haver ali para mim algum tipo de ganho efetivo. Então, imagina, por exemplo, uma situação difícil do ponto de vista prático, mas imagine, por exemplo, que a acusação tenha... Fica tranquila, Thais, de qualquer maneira a aula está sendo gravada e daqui a pouquinho vai estar disponível lá numa aba para vocês. Tá bom, querida? Para você pegar o começo da aula. Então, aqui, eu tenho que imaginar, vamos imaginar apenas por hipótese, a seguinte situação. Imagina que a pena é de 4 a 10 anos, como eu falei agora há pouco, que a pena deu roubo, e por alguma circunstância o réu foi condenado a 10 anos, ou seja, bateu no teto. Isso é difícil, do ponto de vista prático é bem difícil, não é comum, mas imaginemos aqui um exercício teórico. Ora, a acusação já não teria mais qualquer tipo de interesse de recorrer. No caso da defesa, imagina que todas as teses que a defesa apresentou foram acolhidas. Imagina, por exemplo, que a minha tese era de negativa de autoria, e o juiz acolheu a minha tese, não foi o réu, o réu não participou disso, estava absolvido pelo reconhecimento da negativa de autoria, igualmente, ele não teria aqui interesse. A defesa até pode recorrer, eu até posso visualizar algum tipo de interesse da defesa para recorrer contra uma decisão absolutória, se for para mudar o fundamento da absorvição, e aquilo trouxe algum tipo de vantagem para o réu. Imagina, por exemplo, que a gente tenha a ideia aqui, concreta, do réu ter sido absorvido por falta de provas, mas ele quer, Luísio, ser absorvido pelo reconhecimento de que ele não foi o autor. não veja, o reconhecimento da absorvição por falta de provas é interessante, mas não produz, por exemplo, efeito fora do direito penal, a gente já estudou isso na semana passada, mas ele quer recorrer para que o tribunal troque o fundamento da falta de provas por uma declaração de que ele não é autor, por uma declaração de que o fato não existiu, porque na hora que ele reconhece a negativa de autoria, na hora que ele reconhece a negativa de fato, a gente estudou isso na semana passada, eu produzo efeitos extrapenais, então nesse caso, mesmo sendo uma sentença absolutória, eu teria sim o interesse da defesa, então aqui eu vou ter que balizar sempre pelo mesmo norte que nós temos lá no direito de ação, interesse e utilidade, ou necessidade e utilidade para balizar o interesse. A hipótese de cabimento, ela é a mais objetiva das condições, porque aqui eu vou ter que fazer uma análise, Lia, cara a crachá, sabe aquela brincadeira? Então, o que a gente tem aqui? Para cada recurso, a norma que define aquele recurso, quer seja o Código de Processo Penal, quer seja a Constituição Federal, quer seja a Lei de Execução Penal, ela vai indicar ali quais são as hipóteses de cabimento. por exemplo, a partir da próxima aula, a partir de depois de amanhã, a gente for avançando aqui no estudo de cada um dos recursos no processo penal, eu vou mostrando para vocês cada uma dessas hipóteses de cabimento, a gente vai vendo aqui cada uma dessas circunstâncias de cabimento. Então, eu vou dizer, olha, caberá um recurso de sentido distrito nos seguintes casos, tais, 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 caberá agravo de execução nos seguintes casos, caberá apelação nos seguintes casos, o que eu vou estar mostrando para vocês, Aluísio? As hipóteses de cabimento. Então, é como se cada recurso criminal tivesse ali o seu cardápio de cabimento. Isso não é só do processo penal, se você for, por exemplo, lá para o Código de Processo Civil, lá no artigo 1015, por exemplo, do Código de Processo Civil, você vai ver as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento lá no CPC. Então, a gente vai ter sempre nas normas processuais o elencar de situações para isso. o preparo, ele é o... Exatamente, Sarah, a hipótese de cabimento é a previsão na lei ou na Constituição de que esta decisão pode ser recorrida por tal recurso. cada recurso vai trazer a lista de decisões que eu posso recorrer ou desafiar usando aquele determinado recurso. Isso é hipótese de cabimento. A hipótese de cabimento é você sinalizar que contra aquela decisão é possível você usar tal recurso. é exatamente isso, Sandra, ou seja, lá, por exemplo, o recurso de apelação, quando você abrir o artigo 593, a gente vai estar apelação na semana que vem, ele vai dizer caberá a apelação da decisão tal, da decisão tal, da decisão tal. O que ele está me dizendo ali? As hipóteses de cabimento, ou seja, em que situações contra quais decisões eu posso efetivamente apresentar aquele recurso. Isso aqui tem muita importância, voltando um pouquinho aqui, Sandra, pelo princípio da unirrecorribilidade. Eu falei há pouco a vocês que se for recorrível aquela decisão, ela será recorrível por uma única hipótese de recurso. E como é que eu sei isso? Observando as diversas hipóteses de cabimento para os diversos recursos. Certo? Raul, vamos voltar logo, Raul. O princípio da unirrecorribilidade diz o seguinte, se aquela decisão for recorrível, só haverá a previsão de um recurso, ou seja, eu não posso ter uma decisão recorrível ou recorrida por dois ou mais recursos. Então, se a decisão for recorrida, ela vai ser desafiada por um único recurso. Isso aqui gera segurança jurídica para evitar que eu tenha múltiplas possibilidades de impugnação contra a mesma decisão. nem toda decisão é recorrida ou recorrível, ou seja, não há previsão de hipóteses de cabimento para todas as decisões. Tem algumas que simplesmente não admitem o recurso, mas aquelas que admitem o recurso vão admitir um único recurso. Então, eu vou sempre ter a previsão para um único recurso, não devo ter mais de um recurso cabível. O preparo significa o pagamento de custas. O preparo significa o pagamento de custas, mas aqui a gente tem que ter um cuidado. Por quê? Preparo é pagar as custas processuais. Preparo é pagar, recolher as taxas previstas para que você recorra. Mas aqui a gente vai ter que ter alguns cuidados em relação a isso. Primeiro cuidado, o Ministério Público, Ariadna, ele está dispensado de pagar custas. Então, o Ministério Público, ele tem, Johnny, a dispensa no pagamento das custas. Porque o Ministério Público é o próprio Estado. Seria um contrasenso o Estado pagar para ele próprio. Então, preparo você observar se o recurso está adequadamente preparado, significa dizer que a parte recorrente pagou as custas. Mas o Ministério Público, ele está dispensado do pagamento de custas. Primeira coisa. Segunda coisa, a defesa, a defesa, há um entendimento, Juliana, consolidado do Superior Tribunal Tribunal de Justiça, de que se a defesa não fizer o recolhimento das custas, se ela não fizer o recolhimento das custas, isso não impede o processamento do recurso. Então, o STJ, ele vai dizer, efetivamente, que se a defesa não fizer o pagamento das custas, mesmo assim, o recurso deve ser processado, Lia, porque eu tenho aqui a incidência do princípio da ampla defesa. Ou seja, o STJ tem um entendimento assegurado, Ulisses, e se a defesa não fizer o pagamento das custas ao recorrer, isso não impede, efetivamente, o desenvolvimento daquele recurso. Então, veja, o Ministério Público está dispensado do pagamento das custas e a defesa, naquelas justiças em que ela tiver que pagar, mesmo que ela não faça o pagamento, ela irá ter o seu recurso processado. Então, na prática, prestem muita atenção nisso. Só um caso, Aloysio, que o não pagamento das custas produzirá como consequência o não desenvolvimento do processo. Que caso é esse? É quando o recorrente é o querelante, ou seja, eu estou falando aqui de ação penal privada, ação penal privada, em que o ofendido ofereceu a ação, desenvolveu a ação, chegamos na sentença e é o ofendido, portanto, a acusação privada que vai recorrer. Neste caso, se ele não fizer o preparo, se ele não pagar as custas, o recurso não é processado. Então, veja, o Ministério Público está dispensado de pagar custas, a defesa, se ela não fizer o pagamento das custas, isso não impede o processamento do recurso, mas nesse caso em particular, ou seja, o recurso apresentado pela vítima, pelo ofendido, pelo titular da ação penal privada, caso ele não faça o pagamento das custas, aí realmente não tem o que fazer. Aí o recurso não é sequer conhecido, ele não é sequer admitido. Então, eu posso dizer para vocês que o pagamento das custas tem um impacto no desenvolvimento do recurso, nesse caso em particular, quando o recurso é feito apenas para, ou apresentado apenas pelo titular da ação penal privada, no caso do ofendido. Isso está compreendido, eu posso seguir aqui em frente, está tranquilo? Sim. A tempestividade é o último dos elementos que eu vou ter que observar, porque a tempestividade é prazo. tempestividade é prazo, ou seja, eu tenho que observar, obviamente, aí é matemática, aí é o objetivo, se foi observado, naquele caso, o prazo relativo ou respectivo àquele determinado recurso. Quando é que esses elementos aqui são importantes? São importantes porque os recursos vão passar por dois juízos específicos. eles passam por dois juízos. O primeiro juízo é o juízo de admissibilidade ou de prelibação. Esse juízo aqui, queridos, é um juízo meramente do ponto de vista formal. O que o tribunal vai avaliar aqui na admissibilidade, Micael, é se esses requisitos aqui formais estão presentes. Então, na admissibilidade, o tribunal está dizendo, olha, a parte que apresentou o recurso é legítima, há interesse de recorrer, ela preencheu aquela hipótese que a lei autoriza para esse recurso, ela pagou as custas quando isso for necessário, ela cumpriu o prazo. Então, no juízo de admissibilidade, o tribunal não está dizendo que o direito é bom ou ruim, ele não está analisando isso. ele está, nesse momento, apenas verificando os requisitos formais. No processo penal, em regra, nós vamos apresentar o recurso naquele juízo que provatou a decisão. Então, se for uma decisão do juízo de primeiro grau, eu apresento o recurso ali e é o juiz que remete para o tribunal. Se foi uma decisão tomada pelo tribunal de justiça, eu apresento o recurso ali e ele que encaminha para Brasília. Então, esse juízo de admissibilidade é feito pelo chamado juízo a cor e depois é confirmado, é refeito pelo juízo a de quem. Então, a regra no processo penal é que eu apresente no juízo a cor e que o juízo a cor, ou seja, aquele que provatou a decisão, já façam a admissibilidade. Se tiver tudo o que ele manda para o tribunal e em lá, chegando no tribunal que vai de fato processar e julgar aquele recurso, aquele tribunal refaz a admissibilidade. Se tudo estiver ok, se o recurso, então, da admissibilidade, a consequência é o recurso ser conhecido e não conhecido. E, se tudo estiver ok, se o recurso for conhecido, ou seja, se ele preencheu todos esses elementos aqui, eu passo para o juízo de mérito. Agora sim, eu vou enfrentar o direito. Agora sim, eu vou olhar, Luiz, se o direito, ariadne, é bom ou não. E, eu só chego no juízo de mérito, eu repito, se eu fui aprovado no juízo de admissibilidade. Por isso que, primeiro, eu preciso, só um minutinho, Vitor, só terminar aqui o raciocínio, eu já li ouço. Eu preciso, primeiro, terminar o juízo de admissibilidade, verificar o juízo de admissibilidade, se estiver tudo ok, aí nós passamos para o juízo de mérito. Aqui no juízo de mérito, eu vou verificar se o direito é bom ou não. E qual é a consequência do juízo de mérito? É que ele seja provido ou não provido o recurso. Ele seja, efetivamente, provido ou não provido. Então, vamos entender bem isso. O juízo de admissibilidade, ele está olhando apenas para aspectos formais. Se a parte é legítima, se a parte de fato tem interesse, se ela preencheu a hipótese de cabimento, se ela fez o preparo, repito, quando isso for necessário, e se ela observou o prazo. Se tudo isso estiver ok, nós passamos para o juízo de mérito. Aí eu vou avaliar o direito em si, se realmente eu tenho que reformar aquela condenação ou não, se eu vou confirmar aquela pena, se a pena foi aplicada corretamente. E como é que é a dinâmica disso no processo penal? Em regra, o juízo a cor, aquele que prolatou a decisão, faz admissibilidade, manda para o tribunal, o tribunal reanalisa a admissibilidade e se tiver tudo ok, ou seja, se tiver conhecido, aí ele parte para a análise de mérito. Então, repetindo, Raul, no primeiro momento é o próprio juízo a cor, que é lá que eu vou apresentar o meu recurso, ele já vai fazer essa admissibilidade. Se tiver tudo ok, ele manda para o tribunal, o tribunal tem a chance de confirmar essa admissibilidade, ou seja, o tribunal vai avaliar novamente esses requisitos e se tiver tudo ok, ele avança para o mesmo. Pode perguntar, Vitor. Então, nós podemos aplicar as regras inerentes ao CPC no CPP? Não. Porque muito que você me falou agora me lembrou o processo civil. Tudo bem. Para que fosse um espelho. Beleza, mas veja só, a tua pergunta foi muito objetiva. Eu posso aplicar as regras do CPC no CPP? Não, não pode. O CPP tem suas regras. Agora, tanto o processo civil quanto o processo penal derivam da teoria geral do processo. Por isso que há uma unidade, uma similitude de requisitos. Mas por que que você não pode aplicar necessariamente as regras? Por exemplo, aquela regra que você colocou do pagamento em dobro, ela não é aplicável pelo entendimento do STJ no processo penal. penal, né? Lá no processo civil, por exemplo, o processo civil ele é mais rigoroso, muito mais rigoroso em relação às custas recursais. O processo penal ele é mais flexível. Então, eu entendo a tua colocação de que, Rafael, eu vejo uma semelhança muito grande. E essa semelhança existe, tudo bem. Mas não porque eu esteja aplicando as regras do CPC, e sim porque os dois processos derivam de um tronco comum que é a teoria em geral do processo. Entendeu, Vitor? É por um motivo diferente. E aí, por que é importante a gente fazer essa diferença teórica? Porque se eu entendo que as regras do CPC são aplicáveis, isso me gera uma confusão muitas vezes em relação a prazos, às hipóteses de cabimento. Vou te dar um exemplo objetivo. Nem toda decisão interlocutória é recorrível no processo penal. as hipóteses de recurso de decisão interlocutória no processo civil, com base lá no artigo 1015, são muito mais amplas do que no processo penal. É por isso que a gente precisa, repito, mesmo identificando algumas semelhanças, é entender o sistema próprio do processo penal. Para finalizarmos, eu quero ver com vocês os efeitos que os recursos podem trazer. O primeiro deles é o efeito devolutivo, ou seja, quando eu uso um recurso, eu estou devolvendo aquela matéria ao judiciário. eu exerci o direito de ação, o judiciário tomou uma decisão, me entregou essa decisão, mas eu não gostei dessa decisão e eu devolvo aquela matéria ao judiciário, para que o judiciário possa seguir desenvolvendo essa matéria. Cada recurso que a gente estudar aqui, nós vamos ver se esse efeito devolutivo é um efeito devolutivo amplo ou é um efeito devolutivo restrito. O que é que significa isso? Há recursos que, quando eu utilizo o recurso, eu devolvo, efetivamente, toda a matéria para o tribunal. Eu devolvo toda a matéria para o tribunal. Há outros recursos que, quando eu utilizo aquele recurso, eu devolvo para o tribunal apenas uma parte da matéria. Então, por exemplo, imagina que há recursos que, quando eu apresento o recurso, o tribunal pode analisar o que ele quiser. Já há outros que nós vamos estudar aqui que, se eu estiver recorrendo a Luísio só a fixação da pena, só a dosimetria da pena, o juiz vai, o tribunal, perdão, vai estar limitado analisar só aquilo. Rafael, como é que eu sei? A cada recurso que nós estudarmos, nós vamos perceber, nós vamos estudar, nós vamos compreender se o efeito ali é amplo ou se o efeito ali é restrito. Então, há, repito, recursos que permitem que o tribunal discuta todas as matérias, os aspectos do juízo anterior e há outros que eu devolvo efetivamente isso. Raul, o efeito devolutivo, veja só, eu exerci o direito de ação, eu fui ao judiciário e disse, judiciário, eu quero que o senhor processe esse crime. O judiciário processou e condenou, ali acabou a função do judiciário, morreu ali a função do judiciário. Quando a parte recorre, ela está dizendo, olha, judiciário, eu não fiquei satisfeito com essa decisão, eu quero devolver ao senhor essa matéria, eu estou devolvendo ao judiciário essa matéria. Um efeito devolutivo vem dessa devolutividade, ou seja, você dizer, judiciário, continue analisando isso, eu não aceito a sua decisão, eu quero que essa discussão continue existindo no judiciário. O efeito devolutivo, Sara, é sempre para quem vai julgar, ou seja, o efeito devolutivo diz respeito a quem julga o recurso, no caso, o efeito é para o juízo a de quem. Por mais que o juízo a qual possa fazer sempre aquela análise de admissibilidade, quem resolve, quem julga o recurso é o juízo a de quem. E é esse juízo a de quem que vai ter que verificar se aquele recurso tem um efeito devolutivo amplo ou restrito. Exatamente, Sandra, ou seja, passou pela admissibilidade, vamos para o mérito e aí esse recurso produzirá alguns efeitos. O primeiro efeito é o devolutivo. Então, Raul, só para fechar a tua dúvida, todo recurso tem efeito devolutivo, porque todo recurso devolve a apreciação daquela matéria ao judiciário. O que eu preciso resolver no caso concreto é se esse efeito devolutivo é amplo, o judiciário pode cuidar de tudo ou se o efeito devolutivo é restrito. Quando eu digo que o efeito devolutivo é amplo, imagina, por exemplo, que há recursos que a parte está impugnando apenas o cálculo da pena. Ou seja, é como se a parte dissesse, olha, tudo bem, eu concordo com a condenação, mas eu acho que a pena aqui foi excessiva. Se o efeito devolutivo, naquele caso, for um efeito devolutivo amplo devolvendo ao tribunal tudo, o tribunal pode, de ofício, por exemplo, dizer, olha, por mais que ele esteja discutindo só a pena, eu estou verificando aqui que essa condenação foi injusta e o tribunal enfrenta também a condenação. Agora, se aquele recurso tiver um efeito devolutivo restrito, limitado, eu só posso analisar o que a parte está expressamente impugnando. Então, um efeito devolutivo é sempre para o tribunal, é sempre o efeito devolutivo, como eu disse agora há pouco, tem sempre que ser levado em conta para o julgador, para quem vai decidir o recurso, no caso, o juízo olha quem. Então, cada recurso vai dizer, lá na sua criação na lei, esse recurso tem efeito devolutivo amplo, esse recurso tem efeito devolutivo restrito. certo? A gente vai entender à medida que a gente for avançando aí no estudo dos recursos, qual é o alcance desse efeito. O efeito suspensivo acontece em alguns recursos e ele é o efeito e diz o seguinte, olha, se você usou esse recurso, enquanto eu processo o recurso, vamos suspender a decisão, eu não executo a decisão. tem efeito suspensivo, ele acontece em alguns recursos, não acontece em todos, mas quando ele acontece, ele suspende a aplicabilidade, ele suspende a execução daquela determinada decisão. Aqui, mais uma vez, à medida que a gente for avançando na próxima aula em diante nas decisões, nos recursos, a gente vai ver quando é que ele acontece ou não. Temos o efeito regressivo, né, o efeito regressivo está previsto no artigo 589, a gente vai falar muito dele na próxima aula. Ele vai dizer o seguinte, qual é a regra? Vamos entender aqui a regra geral. A regra é que quando o juiz, Rafael, decide, ele já não pode mais discutir aquela matéria. Quando o juiz decide, ele já não trata mais daquela matéria. Quem tiver que reformar, vai ser o tribunal. Então, na hora que o juiz condena, acabou a função judicial, júri adicional dele ali. Caberá ao tribunal confirmar ou não aquela condenação. Beleza. mas existem alguns recursos que, especificamente, excepcionalmente, vão autorizar que quem prolatou a decisão possa rever a sua decisão. Então, a gente pode dizer que o efeito regressivo, temos aí, o artigo 589, ele é, equivale a um juízo de retratação. ele equivale aqui a um juízo de retratação. quando aquele recurso expressamente diz, o juiz poderá se retratar da decisão recorrida, é porque aquele recurso possui o efeito regressivo. Por exemplo, na quinta-feira, quando nós formos estudar o recurso em sentido estrito, a gente vai ver que o juiz proata a decisão, contra aquela decisão, a parte apresenta um recurso chamado recurso em sentido estrito, e antes do juiz mandar esse recurso para o tribunal, ele vai ter a chance de revisitar a decisão, de rever a decisão, confirmando ou não. Então, o efeito regressivo é essa segunda chance que eu dou ao julgador. Em regra geral, ele julgou, acabou ali a oportunidade dele rever aquele tema, mas quando aquele recurso possui o efeito regressivo, eu dou a ele a chance de revisitar aquele determinado tema. E o último dos, agora repito, o efeito regressivo ele é exceção, ele é excepcional, ele só vai existir quando a lei expressamente disser que ele existe. o efeito extensivo, professor, só um minutinho, Vitor, deixa eu só ver o extensivo e já te ouço. O efeito extensivo está previsto no artigo 580 do Código de Processo Penal e diz o seguinte, quando o tribunal, julgando aquele recurso, der provimento ao recurso da defesa e o fundamento que ele utilizou ali é um fundamento não pessoal, não pessoal, ele vai estender os efeitos daquele recurso para todos os correus naquele caso. Então, deixa eu exemplificar aqui que vai ficar mais fácil. Imagina que somos réus do processo, eu, a Vitória e a Isa. Nós três somos réus, nós três fomos condenados. Só que somente eu recorri. A gente poderia imaginar no primeiro momento, Saulo, que somente eu vou ser beneficiado com aquele recurso. Mas o artigo 580 diz o seguinte, se o meu recurso for acatado pelo tribunal e o fundamento que o tribunal usou ali para acatar meu recurso é um fundamento não pessoal, imagina, por exemplo, que o tribunal reconheceu que o fato não existiu. Ora, se o fato não existiu para mim, ele não pode ter existido para a Isa ou para a Vitória. Imagina que o tribunal reconheceu que o fato não é criminoso. Ora, se ele não é criminoso para mim, não pode ser criminoso para a Isa e para a Vitória. Então, quando o fundamento do recurso de um dos correus for um elemento não pessoal, eu vou estender esses efeitos para todos os correus. Então, repito o exemplo, são três réus, eu, Vitória e Isa. Os três condenados só eu recorri. O tribunal no meu recurso declara que aquele fato nunca existiu. Esta absolvição que eu recebi no tribunal será estendida para a Isa e para a Vitória, mesmo que elas não tenham recorrido. Agora, se o fundamento do meu recurso que foi acolhido diz respeito só a mim, é uma questão pessoal, por exemplo, o tribunal reconheceu que eu não fui o autor. Ora, eu não ter sido o autor não impede que elas tenham sido autoras. O tribunal reconheceu que eu agi em legítima defesa. Eu ter agido em legítima defesa, Thaisa, não significa dizer que elas tenham agido também. Então, o efeito extensivo, insisto, ocorrerá quando nós temos essa situação do recurso ser provido, o recurso de um dos correus ser provido e o fundamento daquele provimento, ou seja, aquele réu está ganhando ali o recurso por um elemento não pessoal. Nesse caso, mesmo que os outros correus partícipes não tenham recorrido, eu vou estender para eles o efeito daquela decisão. Pode perguntar, Vitor. Sobre o efeito agressivo. Mesmo depois que o juiz da teoria reformar a decisão, a parte contrária pode interpor algum outro recurso para alterá-la? Pode, se a nova decisão também fizer parte do elenco de hipóteses de cabimento. Lembra que eu te falei que cada recurso tem o seu elenco de hipóteses? Se a nova decisão também estiver ali, a outra parte pode apresentar o recurso. Entendi. Queridos, eu queria mais uma vez, eu já falei isso em outras ocasiões, mas é sempre importante a gente voltar. Fiquem tranquilos, fiquem muito tranquilos, nós vamos ver toda a matéria que nós precisamos ver, com todo o cuidado, farei as revisões sempre que possível, tá bom? Então, a gente vai ter sempre dentro dessa, da condução do nosso processo, trabalhar com uma maior tranquilidade possível, tá bom? Então, a gente vai ver todas as matérias, de todos os temas, antes das duas provas ainda que nos faltam, a V2 e a V3, vamos fazer revisões, então, eu faço de tudo para que vocês a todo momento estejam com essa tranquilidade de que a matéria vai ser uma matéria tranquilamente vista, dentro do ritmo normal, e etc. Tá bom? Só um minutinho que eu estou fazendo aqui a chamada e já vejo as dúvidas de vocês. Só um minuto, por favor. E aí e aí que eu tenho que eu tenho a meia que eu tenho que eu tenho E aí Não, tranquilo, eu faço aqui pelo nome de vocês, então não tem problema não, só estou concluindo aqui já rapidinho. E aí E aí Bem, algumas dúvidas aqui. Raul, a admissibilidade analisará apenas aspectos formais. Na admissibilidade, eu vou verificar apenas se aquele recurso preencheu os aspectos formais. O que são os aspectos formais? São aqueles elementos que nós vimos. Se a parte é legítima, se a parte tem interesse, se a parte preencheu a hipótese de cabimento. Na admissibilidade, o tribunal não vai analisar se o que você está alegando ali é um bom direito ou não. O tribunal não vai analisar se ele tem que reformar ou não a decisão. Se todos esses elementos formais estiverem presentes, aí ele passa para a segunda etapa da análise, que é a análise de mérito. Ele vai verificar se realmente o direito ali é um bom direito ou não. Que mais de dúvidas? Então, a partir da próxima aula, a partir de quinta-feira, nós vamos começar a ver os recursos em espécie. A gente vai ver um por um, ver as características de cada um desses recursos, como é que ele é cabível, quais são os prazos e etc. Tá bom? Fiquem bem, queridos, até quinta-feira, se Deus quiser. Tá bom?